Você sabe o que é a Printz 7? A Printz 7 é uma empresa que faz serigráficos personalizados. Ou seja, são capas para computador, mousepads, selos invioláveis, materiais promocionais como calendários e réguas e pulseiras de acesso invioláveis. A Printz 7 atende em todo o Brasil e trabalha com produtos de alta qualidade da 3M. E a Printz 7 Serigráficos Personalizados é parceira do Rarsoft e vai dar para a galera criativa que curte o programa 5 monitores de LCD. Quer concorrer? Então acesse o www.hstv.com.br Conheça o Visual Controller, o sistema de ERP para empresas de contabilidade, faturamento, contas a receber e pagar, controles de caixa, bancários, serviços e protocolos e arquivo morto digital, tecnologias contáveis SCI+. 2008, Rarsoft é muito mais conteúdo na sua tela! É o Rarsoft que está de volta, gente! E Anderson, agora é a sua vez aí? Qual é o game que tu trouxe para essa semana aí para a gente? É, então hoje a gente vai apresentar aí a Família do Futuro. Ah, é verdade! É um jogo aí baseado em um dos últimos filmes aí, igual dizem. É um jogo muito legal aí. Então vamos conferir a Família do Futuro, vamos lá? Então aqui eu já estou na Casa dos Robsons, que esse jogo é baseado naquele filme da Família do Futuro. Por sinal, até depois de ter jogado, eu aluguei o filme e assisti. É um filme bem legal. Antiguinho, né? É, o filme é antiguinho. Ele foi lançado esse ano. Ah, é? É, no caso, na verdade, lançado em 2007, pela Disney. E eu quis assistir para ver se a história batia com a história que está no jogo. Eu estava confundindo com outro filme. Mas é um jogo mais recente, filme também, né? E a história mais ou menos bate, assim. Os personagens são os mesmos, que é o rapaz aí, tem o tio dele, a mãe dele, o avô. O que muda é mais, assim, com relação a... Aparecem alguns personagens e alguns locais que no filme não aparecem. Coisa normal, algumas histórias um pouco diferentes. Como, por exemplo, aqui o objetivo é eu cumprindo missões que vão sendo dadas. O objetivo dele é entrar na garagem, porque ele quer pegar aquela nave que tem uma nave que viaja pelo tempo, que é do pai dele, né? Ele quer pegar aquela nave porque ele vai colecionando fotos de pessoas antigas. Então, para conseguir entrar na garagem, ele vai ter que procurar aqui por alguns equipamentos e juntar e montar esses equipamentos porque foi alterado o código de acesso da garagem. Sabe, eu estava confundindo com aquele Viagem para o Futuro, aquele cara tinha um senhor de cabelo branco, assim, um guri, uma nave que ia para o Futuro e voltava. Não me lembro desse filme. É, também não lembro do nome, mas eu estava confundindo com esse filme, quando tu falou no início. O legal também é que tem alguns locais escondidos, ó. Aqui tem uma parede escondida, que quando eu usei o scanner eu localizei ela. Então, dentro dela tinha uma caixinha, eu estourei e ganhei aqui mais um... nova arte conceitual, é porque tem algumas coisas bloqueadas que a gente pode acessar depois, que são filmezinhos, fotos, músicas. Então, ele vai destravando isso conforme eu vou encontrando esses locais. Aqui eu estou passando o scanner em cada um dos sapos, porque são sapos de estimação da mãe dele, é que eles cantam e, ó, desceu daí o vocalista, aí passando o scanner no vocalista eu vou conseguir completar mais uma missão, que é encontrar a dentadura do avô dele, porque antes eu falei com o avô, faltava dentadura, eu fui lá buscar. Aqui já estou num outro local, ó, Prototosfera, que isso também não tinha no filme, são tipo brincadeiras diferentes, que eu vou rolando agora dentro de uma bola e tem que eliminar esses bichinhos aí, sempre aparecem no caminho, também conta no jogo que foi o tio dele, que é entregador de pizzas espaciais, ele acabou pegando esses bichos aí no caminho e entrou na nave dele e quando ele pousou aqui na casa esses bichinhos saíram, daí eu tenho que recolher esses bichinhos. Mas tem cenários bem diferentes, bem feitinhos. Bem colorido. Bem colorido. E o jogo, assim, a história também é muito legal do que tem que fazer, que eu tenho que ir lá buscar uma peça, depois tenho que ir lá numa máquina, nessa máquina eu junto essa peça com uma outra que eu já tinha recolhido, ele monta uma nova arma, é bem legal. Aqui já é um jogo ali, o Electroball, se não me engano é o Electroball o nome, que daí eu vou atirando e tenho que derrubar todos aqueles bloquinhos lá do adversário, no caso ali é um professor, e se eu bater naqueles verdes que estão no ladinho, aparece alguns objetos que eu posso pegar e são armas aí, tipo campo de força, ó, destorei todas aquelas barrinhas, agora eu tenho que atirar lá no verdinho, aí eu venci, marquei um ponto ali. Agora, chegando na cozinha, eu estou com uma outra arma que está na mão, que eu tenho que acertar aqueles bichinhos que ficam pulando, aqueles rosinhas, aí eles viram vários outros pequeninhos, e eu tenho que recolher os pequeninhos, ó. Então, eu tenho que recolher uma determinada quantidade, para daí sim, cumprir uma outra missão. E aqui eu já estou em uma outra área que seria para passar lá por um cofre, e eu não tenho a senha do cofre, e eu não consegui entender aqui bem como é que se passa a fase, eu fiquei aqui correndo um pouco, tem uns robôs ali que ficam atrapalhando, tem que fugir deles, tem que atirar nesses robôs, senão você acaba recomeçando, ele recomeça lá de uma parte, e também legal é que é bem interativo, você pode destruir tudo que está pelo caminho, e caem objetos que você recolhe e usa depois, lá para montar novas armas. É isso aí, valeu Anderson, e você que curte o Rarsoft, e que é usuário do Orkut, é nosso convidado, é isso mesmo. Venha fazer parte da nossa comunidade, e participe respondendo as enquetes, interagindo através do fórum, e se informando sobre a programação. Isso mesmo, faça parte da comunidade do Rarsoft no Orkut, e interaja mais com a gente. É isso mesmo, venha participar do Rarsoft, também pelo Orkut. Mas agora é hora de prêmio, diz aí Ciro quem é o sorteado desta semana. Bom, quem levou foi o Samuel Amaro Escudeiro, de São Paulo. Está levando o AVG, né? Exatamente, ele é de São Paulo, da capital, né? Ele assiste o Rarsoft pela TV aberta de São Paulo, e diz o seguinte sobre o Rarsoft. Gosto muito do programa, falo sempre para os meus amigos assistirem. Estava comentando com alguns amigos que tinham um pouco de dificuldade para gravar DVDs, e assistindo o programa, e vocês começaram a dar dicas de como gravar DVDs, compactar filmes e tudo mais. Adoro o programa e não perco um. Abraço a todos. Olha aquela dica de vocês, que eu pensei que não ia valer para nada. Hã? Serviu para alguma coisa. Deu pano. Sabe que já teve mais gente falando disso? É verdade. Deu pano para a manga. Deu pano para a manga. É porque é complicado, em tão pouco tempo, explicar aquilo de uma maneira fácil, né? É. E explicar como gravar um DVD. Tem daí o gravar o DVD, e também que a gente apresentou o gravar cópias de filmes, né? Que tinha o Ero, que era para o DVD, e aquele DVD Shrink, que era para... Muito bacana mesmo. Valeu, Samuel. E o pessoal lá de São Paulo, que acompanha a gente pela TV aberta. Beleza? E no próximo bloco, a gente vai responder as dicas de você aí de casa. Não sai daí, a gente já volta. E não sai daí, Obrigado.